Boo, poo, 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 pão, puta que pariu Muito ritmo e muita fiass Iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Vai encarar? Falta aquela batida que eu me arruso Com certeza? Ele se apaixona? do mogote Du60in cheio de tesão as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Toma de quadro, toma de quadro, toma de quadro Dancei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada Dancei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada Esquece, 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 esquece Taca a buceta na pica mulher, no tal desse burro empurra A bola aquece, o cozino em 5x7 Atenção, todas as novinhas de comunidade Pica de 4, 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 pica de 4 Rebola pro macho dela É bola, 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 é E não vai descer, vai bolar, você tá, vai, vai E não vai descer, vai bolar, você tá, vai, vai Quero vê-la só mais forte do que essa amizade Onde uma tá, a outra tá também As duas não se desgrudam, são tipo unha e cara Fizeram até tatuagem, não te troco por ninguém Macaé, elas tão brotando, em campos elas tão brotando Conceição, elas tão brotando, e das duas estrelas tão brotando Embrazada no baile, uma fala pra outra, até piram, mas eu te amo Amiga que é amiga, liga pra porra nenhuma Amiga que é amiga, liga pra porra nenhuma Anda junto, bebe junto e senta na piroca Você quer que te chama de que? A ch-a-a-chorra Você quer que te chama de que? Pode me, pode me chamar de puta Você quer que te chama de que? Só, só, amiga, só, amiga é o quê? Você quer que te chama de que? É, 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 é pirão Show, 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 show show, show, show Aperta o balão que eu fico maluca Fico toda estigada Querendo mais pirocada Lura pra sentar na vara Na onda da braba Eu sento na vara Na onda da braba E eu sento na... POTA 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 Pode me chamar de POTA 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 Vem mulher aqui pra barra Aqui na Brasília, vou foder a noite inteira Aqui na barra, vou foder a noite inteira Aqui em Kissamã, vou foder a noite inteira Vou ficar de quadro, vou ficar de lado O DJ LG, que me pegou bolado Vou ficar de quadro, vou ficar de lado O DJ WL, que me pegou bolado Vou ficar de quadro, vou ficar de lado O DJ LG, que me pegou bolado Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Ficha tropa, ficha tropa, ficha tropa, ficha tropa Vai LC, manda pra ela E DJ WL do Youtube, frente nas meninas Olhazinho, maca é, de PCX no pódio Olhazinho, Kissamã, de PCX no pódio Cheiroso, bem trajado, mas o mar caiu no golpe Cheiroso, bem trajado, mas o mar caiu no golpe O sorte, o sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode O sorte, o sorte Cheirinho de perereca O sorte, o sorte O sorte, o cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode O sorte, o sorte O cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Tento pra buceta, sento, sento pra cheirinho Tento pra buceta, sento, sento pra cheirinho Tento, 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 tento Aqui se cria, como é o meu 5P LC, LC chega a fudê Agora sim, agora vou com as constitui Geral Tento, 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 tento Ai me fode vai Tem que você gostar muito Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota O que você está ouvindo ai filho? Bota, bota, pota, bota, 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 bota Bota, 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 bota Tota, puta H atrás É de quatro paredes, eu sou criativa, faço meu trabalho e não fico por baixo É de quatro paredes, eu sou criativa, faço meu trabalho e não fico por baixo Por isso que pro meu marido eu dou o meu cu de cabeça pra baixo Em pelo rabo, olha pra trás Em pelo rabo, olha pra trás Toma, 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 toma Muito ritmo e muita coisa Toma, 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 toma Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil O daqui, o daqui, pariu Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu vou botando com f... CID, WL no YouTube, o bruxo das filinhas Bota, 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 b Ai, ai, DJ LC LC, estou lá na coxera, é essa Ei, ei, ô piranha Vem cá tocando É o DJ LC de Macaé Ei, esse é o DJ LC de Macaé, mané Ei, 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 ei Tá com medo, né? É, esse é o LC Ahahahahkak47 é o porte do homem É o corre Perfil, perfil brasileiro Arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Que se tu brotar não, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, brepa, 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 brepa Trepa, brepa, 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 brepa Mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não A gente bloque na cintura, a titã da noite inteira O Menor de Macaia, eles não tão de brincade DJ, L.C., que sarra, derloca um fuzil na pantoleira O BR, sarranela, com fuzil na pantoleira Bando o Phil, sarranela, com fuzil na pantoleira Bando o Pedro, sarranela, com fuzil na pantoleira O MT, sarranela, com fuzil na pantoleira DJ, L.C., sarranela, com fuzil na pantoleira Sarranela, 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 sarranela Sarranela, com fuzil na pantoleira DJ, L.C., sarranela, com fuzil na pantoleira Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meiota Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Pois se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Pois se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Pois se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Pois se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão É muito fraca Trouxe, 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 trouxe Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Puxa tropa, puxa tropa, puxa tropa Pica de quatro, pica de quatro Tchau, 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 tchau Bica de 4, bica de 4, bica de 4, bica de 4, biquOOM Tchau, 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 tchau Tô doido, doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só um calmo e deixa confuso Vem com a boca devagarinho Com o boquete e parafuso Depois senta mais um pouquinho Só um calmo e deixa confuso Vem com a boca devagarinho Com o boquete e parafuso Depois senta mais um pouquinho Só um calmo e deixa confuso Era pura perfeição, ainda te falo Pois fica cheio de presão As validade de Deus Você não sabe o que ela faz Mais um chupiquete, boca louca Pupu que é porra louca Chacoalha a boca e vem com a boca Mais um chupiquete, boca louca Chacoalha a boca e vem com a boca Mais um chupiquete, boca louca Chacoalha a boca e vem com a boca Mais um chupiquete, boca louca Chacoalha a boca e vem com a boca Mais um chupi que é de boca Esse é o vídeo, mano Chapa, acaba, 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 acaba Deixa eu pular na minha bucetinha, pular de poto Tu mete a língua e deixa eu pular com o chão azul A sua naminha vai, ai Tu mete o chão azul na bucetinha, vai, ai Pular de poto, pular de poto 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 Que não faz de chupa Então vê o chupi que é de boca Então vê o chupi que é de boca Tchau, tchau. Oh, 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 oh